O governo da Rússia encontra o Conselho-Ministro quarta-semana na Rússia e ONU em comunicação de imprensa onde atou sentido condolência para o deputado do Parlamento Nacional, Sabino Soares Guntur, Nebea Cotone, Silorano Renoures Centolo, Fula em Janeiro, Tinangné e Hospital Nacional Guido Valadares. Ministro-Presidente do Conselho-Ministro, Fideliz Manuel Leite Magalhães, Vice-Presidente da Comissão Política Nacional, Rússia e Partido Libertação Nenya Mate, a nessa lá com o voto ainda para o governo da Rússia. O governo da Rússia tem condolência para o falecimento do deputado Sabino Soares Guntur. Enquanto deputado, tem membro do órgão de soberania, tem raio, tem nação União, né, que é nação União, que é nação União, que é um governo da Rússia, que é uma grandeza livre e anti-arrestri na récord, que é nação União, que é nação União, que é nação União e que é nação União. Então, um grandeza de solidariedade para a família, principalmente da família inlutada, a família rússia e distante deputados do Nenya, e para o Parlamento Nacional, que é um órgão de soberania, que é nação União, que é nação União Membro de. Matibian Sabino Soares Guntur, Mouris e Lourão Walo, Fulham Júlio, Tinan Reunida do Cegito no Lourecin Lima e Alelalai, posto administrativo que ele cai no município Baucao. Matibian Anessamos, membro fundador PLP Nian, e a Tinan Reunida do Lourecin Walo, a Juni e a Função Anessan Deputado do Parlamento Nacional e a Quinta Legislatura, no Anessan Membro Rússi Comissão Chegê, nebetrata assunto educação, juventude e cultura no cidadania. Cidale Fátima, Ferdas Soares, Giamen. Cidale Fátima, Ferdas Soares, Giamen.